Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada crocante, que é uma delícia. Então aqui eu vou usar 4 xícaras de chá de alface roxa, 4 xícaras de chá de alface americana e aqui também 4 xícaras de chá de acelga, que eu tirei o talinho e piquei ela toda. Uma caixinha de tomate cereja, aqui eu tenho 3 xícaras de chá de rúcula, meia xícara de chá de azeitona preta, uma xícara de chá de torrada, que eu parti, meia xícara de chá de mussarela de búfala e uma cebola roxa. Para o molho da salada eu vou usar uma colher de chá de mostarda de jão granulada, uma colher de chá de mostarda de jão normal, duas colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa de vinagre, meia colher de café de pimenta do reino, uma colher de sopa de mel, sal a gosto e aqui eu tenho 3 colheres de sopa de cheiro verde. Aqui ó, peguei uma tigelinha maior, vou colocar o sal, a pimenta do reino, o vinagre, o azeite, a mostarda granulada, a outra mostarda granulada, a outra mostarda de jão, né gente? Desculpa, agora o mel, um pouco de cheiro verde e vou misturar. Esse molho fica simplesmente maravilhoso, gente! Misturei bem, vou reservar, olha que lindo ficou! Agora eu peguei uma bacia, vou colocar alface americana, alface roxa, a rúcula, gente, salada é uma delícia, o molho é especial, gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A selva, vou colocar o tomate cereja, cebola roxa, olha que delícia, gente! E agora, ó, vou colocar o molho aqui nela e vou misturar, gente, olha que delícia! Agora vou ajeitar aqui na travessa e já mostro pra vocês. Ajeitei aqui na travessa, vou colocar azeitona preta, é a gosto, viu, gente? Aqui a gente gosta muito, só que essa, ó, é a portuguesinha e ela tem o caroço, mas eu já aviso pra minha família aqui que a azeitona tem o caroço, gente, ó, coloquei a azeitona, colocar a mussarela de búfala, olha que delícia, gente! Agora a torrada. Super seca, gente! Eu não tinha, não teve jeito de eu fazer, então essa aqui eu comprei pronta, ó! Olha que delícia, gente! Tá caindo! E agora eu vou finalizar com o restante do cheiro verde. Olha que delícia, gente! Tá pronta! Gente, vamos almoçar? Olha que delícia o meu almoço de hoje! Arroz soltinho e branquinho vasconcelos. Olha como é soltinho o arroz vasconcelos, gente! Feijão desmanchando. Aqui eu tenho picadinho de carne com batata. Olha que delícia, mas ficou muito bom, gente! Couve refogada, rasgada, que é maravilhosa! Olha como é que ficou lindo! E aqui, gente, eu tenho uma salada crocante que hoje eu vou comer um pouquinho, ó! Vou colocar um pouquinho porque ela ficou muito saborosa! E de sobremesa eu tenho pavê mousse de maracujá com cobertura de sonho. Olha que lindo ficou, gente! Tá! Tá! Então tá! G運!! G運!! Obrigado.